Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Com a gestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Te exaltarei com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão 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 Amém. 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 Agitou seu mar e a terra tremeu Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu Quem como Deus? 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 Agitou seu mar e a terra tremeu Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu Agitou seu mar e a terra tremeu Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? São Miguel arcanjo Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia Deus abençoe todos vocês que rezam conosco Sejam todos bem vindos Que bom que estamos reunidos para celebrarmos Nesta quinta-feira São João Paulo II Santo dos nossos tempos Aquele que era chamado de João de Deus Aquele que nos ensina sobre a missão Sobre o cuidado com os jovens A devoção mariana Aquele que viveu em tudo a vontade de Deus Sejam todos bem vindos Estamos reunidos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo E a presença do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Confiando na misericórdia de Deus Peçamos perdão dos nossos pecados Das nossas faltas Confiando na bondade E no amor de Deus Senhor que te deixaste ferir Do teu sangue Venha a paz Aqui estou Perdoa-me Quere eleição Quere eleição Quere eleição Quere eleição Oh Cristo elevado na cruz És amigo do pecador Es amigo do pecador És amigo do pecador Aqui estou Perdoa-me Cristo elevado na cruz Crise, eleição, crise, eleição. Oh, Senhor da morte, vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Crise, eleição, crise, eleição. Crise, eleição, crise, eleição. Oh, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia as alegrias da vida eterna. Amém. Coloque diante de Deus sua intenção, a intenção que você traz para esse dia, para essa missa. Coloque a sua necessidade, sua família. Todas as pessoas que nos pedem orações, peço pela vida de Vanessa, a vida de Marley, fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe, proteja, guarde a vida de vocês. Aline, nos acompanhando, pedindo orações, coloque sua vida, sua vida, Aline, sobre a proteção do Senhor. A clarinha, pela saúde, uma criança que está no hospital, peço a recuperação rápida, efetiva, pela intercessão de São João Paulo II. Todas as pessoas que nos pedem orações, que rezam conosco. Oremos Ó Deus, ícone misericórdia, que escolheste São João Paulo II, para governar a vossa igreja como Papa. Concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações, a graça salvífica de Cristo, o único Redentor do gênero humano, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, ser desrobustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis, assim, a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos e cujo poder atua em nós, a ele a glória, na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, ouvi minhas palavras Escutai a voz da minha prece Senhor, ouvi minhas palavras Transborda em toda a terra a bondade do Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Dai graças ao Senhor ao som da harpa Na lira de dez cordas celebraio Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que o escolheu por sua herança Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Senhor, ouvi-me as palavras Escutai a voz da minha prece Senhor, ouvi-me as palavras Escutai a voz da minha prece Oh meu Deus Veni criado Espírito Metis do ouro visita E preso bena graça E preso bena graça Que tu creaste pectora Veni criado Espírito O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo E como estou ansioso Até que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra Pelo contrário Eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante Numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas E duas contra três Ficarão divididos O pai contra o filho O filho contra o pai A mãe contra a filha A filha contra a mãe A sogra contra a nora A nora contra a sogra Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte São João Paulo II Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós Podemos sentar um minutinho Eu vim lançar fogo sobre a terra E como gostaria que esse fogo já estivesse aceso O que nos ensina na palavra de hoje? Que fogo é esse que Deus vem nos ensinar? A palavra de hoje nos fala daquilo que é desejo do coração de Jesus Lançar fogo sobre a terra O fogo é símbolo daquilo que transforma Daquilo que muda Daquilo que quando alcança um elemento é capaz de transformar todas as coisas O Espírito Santo é sempre simbolizado como fogo Aquele que quando alcança é capaz de mudar todas as coisas internamente e todas as coisas externamente Essa é a missão do Espírito Santo Transformar Mudar As realidades mais difíceis As situações que às vezes a gente acha que não tem como mudar Quando é alcançado pela verdade do Espírito tudo é mudado Eu vim trazer fogo sobre a terra e como queria que a gente estivesse aceso O fogo que Jesus está dizendo é a ação do Espírito Com seu efeito de transformar todas as coisas E quando uma alma é alcançada pela graça do Espírito Na verdade daquilo que Deus quer Daquilo que Deus é Há mudança Há uma mudança interior Que vai levar a uma mudança exterior E essa mudança muitas vezes não vai ser compreendida por aqueles que não fizeram também a experiência de ser alcançados por Deus Por isso Jesus vai dizer Eu vim trazer a divisão Não é divisão entre pessoas Mas a verdade de uma vida que faz uma escolha por Deus Assim foi São João Paulo II Viveu uma vida sendo guiado pelo Espírito Onde ele estava Ele levava esse fogo que transforma A palavra de hoje Jesus nos fala aquilo que é o desejo do coração dele Eu vim trazer fogo sobre a terra E como gostaria que a gente estivesse aceso O fogo da presença de Deus O fogo da presença do Espírito O Espírito Ele é simbolizado na Sagrada Escritura como um fogo Aquele que quando alcança Qualquer realidade É transformada É mudada E hoje nós pedimos ao Senhor essa graça Que o Espírito Santo tenha liberdade para transformar em nós Aquilo que precisa ser transformado É quando nós nos abrimos a graça de Deus O Espírito Santo faz nova Todas as coisas Homens novos Para uma vida nova Para um caminho novo Para escolhas novas Que muitas vezes não vai ser compreendido Por aqueles que estão perto Próximos Como nos fala a palavra de hoje Mas quando nós permitimos Nós os tornamos também Canal da graça de Deus Aquele que faz a experiência com o Espírito Que transforma É capaz de levar também a transformação de Deus Aonde está Como Maria Que quando entrou na casa de Isabel A graça do Espírito Santo Entrou naquela casa E tudo ali foi Preenchido pela presença de Deus E nós pedimos que esse mesmo Espírito Que Jesus hoje nos anuncia Nos fala Que é esse fogo Que tudo transforma Que conduziu a vida de São João Paulo Venha conduzir a nossa vida A vida da igreja E quando uma alma é conduzida pelo Espírito Santo Incansavelmente Ela se dedica A fazer a vontade de Deus Nós vamos rezar a ladainha de São João Paulo II Pedindo a proteção dele sobre nós Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Jesus Cristo Atendei-nos Deus Pai dos céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós Perfeito discípulo de Cristo Rogai por nós Generosamente dotado com os dons O Espírito Santo Rogai por nós Grande apóstolo da divina misericórdia Rogai por nós Fiel Filho de Maria Rogai por nós Totalmente dedicado a Mãe de Deus Rogai por nós Perseverante pregador do Evangelho Rogai por nós Papa peregrino Rogai por nós Papa do novo milênio Rogai por nós Modelo de diligência Rogai por nós Modelo dos sacerdotes Rogai por nós Que extraístes forças da Eucaristia Rogai por nós Homem cansável da oração Rogai por nós Amante do Santo Rosário Rogai por nós Força dos que duvidam de sua fé Rogai por nós Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo Rogai por nós Conversor dos pecadores Rogai por nós Defensor da dignidade de toda pessoa Rogai por nós Defensor da vida desde a concepção até a morte natural Rogai por nós Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil Rogai por nós Amigo das crianças Rogai por nós Líder da juventude Rogai por nós Intercessor das famílias Rogai por nós Consolador dos sofridores Rogai por nós Que valorosamente suportastes vossa dor Rogai por nós Semeador da divina alegria Rogai por nós Grande intercessor pela paz Rogai por nós Orgulho das nações polonesas Rogai por nós Brilho da Santa Igreja Rogai por nós Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo Rogai por nós Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo Rogai por nós Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus Rogai por nós Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade Rogai por nós Para que possamos viver em paz em nossas famílias Rogai por nós Para que possamos saber perdoar Rogai por nós Para que possamos saber suportar o sofrimento Rogai por nós Para que não sucumbamos à cultura de morte Rogai por nós Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações Rogai por nós Para que interceda e nos obtenha a graça de uma morte feliz Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós São João Paulo II Para que sejamos dignos das promessas de Cristo São João Paulo II Rogai por nós Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, o nosso coração Cantando Vem o Senhor me oferta A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que a tua vontade se faça em mim Renova, Senhor Minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um amor que não dá para improvisar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesses seus É o mais puro amor O amor que não dá para improvisar Um consagrado para se doar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Vem o Senhor me oferta, a minha vida consagrar, quero renovar o meu sim, que a tua vontade se faça em mim, renova Senhor minha vocação, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Ora, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, seja-nos proveitoso a festa de São João Paulo II, este santo sacrifício que ao ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos a multidão dos anjos e dos santos, Proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, osana, osana, osana nas alturas, osana. Bendita aquele que vem, em nome do Senhor, Bendita aquele que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, osana, osana, osana nas alturas, osana. Amém. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fontes de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Se poderão resistir, Se Jesus derramando está, Teu sangue precioso, Aqui, neste lugar. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, Senhor, todos falecidos da nossa família, as almas do purgatório, os que morreram na esperança da ressurreição, e todos que partiram dessa vida, acolheis junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gema, Beata Helena Guerra, com todos os santos, apóstolos e mártires que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar, vos e glorificar, vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como família de Deus, filhos amados, formados pelo Santo Evangelho, guiados pelo Espírito Santo, rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Misericórdia 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 Amém. Feliz somos nós os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia, pelo fogo do Teu Espírito, a vida eterna. Amém. Eu quisera, Jesus adorado, Teu Sacrário de amor rodear De almas puras, florinhas mimosas, perfumando o Teu Santo Altar. O desejo de ver Teu adorado Tanto invade o meu coração Que eu quisera estar noite e dia A Teus pés em humilde oração O desejo de ver Teu adorado Tanto invade o meu coração Tanto invade o meu coração Tanto invade o meu coração Que o que será estar noite e dia Tanto invade o meu coração A Teus pés em humilde oração Teu adorado Pelas almas Ás mais pecadoras Eu te peço Jesus o perdão Dá-lhes tudo Amor e carinho Todo afeto do meu coração O desejo de ver Te adorado Tanto invade o meu coração Que eu quiser Está noite e dia A Teus pés Nem humilde oração O desejo De ver Te adorado Tanto invade O meu coração Que eu quisera Esta noite e dia A Teus pés Nem humilde oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte São Miguel Arcanjo Defendei-nos o combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e as seladas do demônio Ordena-lhe Deus Instantemente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai ao inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Oremos Senhor nosso Deus Nós os pedimos Que os dons recebidos Da festa de São João Paulo II Realizem nós os seus efeitos Para que sejamos sustentados Em nossa vida mortal E nos obtém o prêmio Da alegria eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Nós vamos receber a bênção Do Santíssimo Sacramento Colocar o Santíssimo em exposição Para adoração Hoje nós teremos atendimentos De confissão Na parte da manhã E na parte da tarde Em 20 horas nós temos Nossa noite de bênção Adoração A bênção do Santíssimo 20 horas E daqui uns minutos A partir de 7 horas Nós teremos o nosso terço Nosso cenáculo com Maria Rezando diante do Santíssimo Pedindo a proteção de Deus De Nossa Senhora de São João Paulo II Cantemos para receber Jesus Cristo Busca Jesus a plenitude Do Santo Espírito e do Teu amor Deixa que Ele te envolva em teu calor Deixa Jesus cuidar das coisas Que atormentam o Teu viver Qual luz do alto Qual luz do alto Ele virá Sobre o Teu ser Ó Cristo Ó Cristo Ó Cristo Meu Cristo Meu Cristo Vem em mim morar Senhor Vem 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 em mim Morar Senhor Oh vem cantar com alegria Encher de paz Encher de paz Seu coração A ergue o braço E louvar Deus Em oração A Ele dá Tuas tristezas Desilusões E Tua cruz Então terás A vida em nome Vem morar Jesus Vem morar Jesus em nós A nossa alma Vem nos conduzir Jesus Meu Cristo Meu Cristo Venha me morar Vem Senhor Vem Me controlar os meus pensamentos Os meus sentimentos Os meus desejos As minhas vontades As minhas escolhas As minhas decisões O trabalho de minhas mãos Vem Jesus Meu Cristo Vem Me morar Vem Me Morar Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Coloca diante de Jesus Agora a sua necessidade A sua intenção Antes de recebermos a bênção do Santíssimo Coloca a sua intenção diante do Senhor Agradeça o Senhor pelo dia Agradeça o Senhor pela sua vida Agradeça o Senhor pela sua família Pelo seu trabalho Por tudo aquilo que você tem vivido Enfrentado Mesmo as situações que você não compreende Agradeça Louve a Deus Louve a Deus Por aquilo que às vezes Te faz sofrer Glorifique a Deus Pelas dificuldades Que muitas vezes Você tem enfrentado As situações de cansaço De incompreensão De desafios Nos ensina a palavra Em tudo Dá graças a Deus São João Paulo II Sempre nos ensinou A enfrentar as dificuldades Com alegria de coração A ter um coração A ter um coração alegre Agradecido Mesmo quando as coisas Não estão caminhando Como queremos A resistir mesmo na dor A não desistir Diante das dificuldades E oferecer a Deus Um sacrifício de louvor Também com as dificuldades da vida Se não houver sofrimento Não tenha adoração Se não houver sacrifício Não tenha adoração Oferece a Deus agora Como oferta agradável As dificuldades Os desafios E peça ao Senhor Que faça Das dificuldades da sua vida Uma oferenda agradável E que você possa Com tudo aquilo que você vive Glorificar a presença de Deus Glorificar a presença de Deus Que é vivo Que está acima das nossas dificuldades Que está acima dos nossos sofrimentos Que está acima das nossas perdas Das nossas decepções E quando nós conseguimos E quando nós conseguimos contemplá-lo Além daquilo que gera sofrimento O sofrimento não gera amargura Peso, desespero Porque de toda dificuldade Nos levanta o Senhor Nos levanta o Senhor De todo desafio Nos levanta o Senhor De todo sofrimento Nos levanta o Senhor Venha em mim morar Senhor Peça isso Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Meu Cristo Meu Cristo Vem em mim Vem em mim Morar Morar Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tão sublime sacramento Adoremos este altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo Seu devido lugar Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo O seu lugar O seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai E cantemos A Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do novo Amém 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 No céu E do texto E do vosso sangue Para que possamos Colher continuamente Os frutos De vossa Redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 sobre todo parco e todo clero sobre o chefe da nação e do estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil este bispado a paróquia em que habitamos as nossas famílias a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe o Senhor o descanso e a luz eterna coloque a sua intenção diante de Deus rezamos pelas intenções do Santo Padre e o Papa pelas pessoas que sofrem pelas almas do purgatório pelas eleições que se aproximam pelo fim dessa pandemia pelas pessoas diagnosticadas com o coronavírus pelas crianças que estão internadas nos CTIs nos UTIs pelas pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos médicos consultas tratamentos que o Senhor vem tirar todo medo todo cansaço toda preocupação aqueles que vão submeter exames avaliações médicas procedimentos cirúrgicos nós te entregamos Jesus e pedimos que antes mesmo os médicos tocarem que sejam tocados por Ti Jesus que essas pessoas sejam tocadas por Ti Jesus vem tirar os medos vem conter toda a enfermidade vem conter todas as células Senhor que se desenvolvem Senhor em enfermidades vem trazer a cura Jesus vem trazer a cura das enfermidades que só o Senhor pode alcançar vem abençoar os tratamentos vem tocar nos rins Jesus vem tocar na bexiga Senhor vem tocar no útero Jesus vem tocar em todo nódulo em todo caroço vem tocar Senhor em todos os órgãos enfermos nós pedimos Jesus nós pedimos o Teu olhar de misericórdia os problemas na perna nas veias no coração Senhor os problemas na garganta na visão Jesus toda a enfermidade tem compaixão Senhor Tira os medos Jesus tira os medos traz confiança traz alegria leva embora toda a tempestade Jesus leva embora toda a ansiedade toda a inquietação toda a angústia tira toda toda a angústia Senhor no peito toda a palpitação Senhor toda a tristeza toda a ansiedade Senhor toda a sensação de abafamento Jesus de falta de ar Jesus todas as dores na coluna Senhor todo o problema na visão Senhor todo o cansaço toda a dor de cabeça toda a dor abdominal nós te entregamos e pedimos Jesus a tua bênção a tua bênção Jesus Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Meu Cristo vem em mim morar Oh Cristo meu Cristo vem em mim morar Pelo fim da pandemia pelas intenções do papo pelas almas do purgador pelas nossas famílias Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém São João Paulo II rogai por nós São João Paulo II rogai por nós São Padre Pio rogai por nós Santíssimo volta para o Sacrário e nós teremos daqui uns minutinhos nosso momento cenáculo com Maria nosso momento de intercessão de oração e logo após o Santíssimo ficará exposto para adoração aqui na matriz enquanto o Padre faz os atendimentos e a noite nós temos nossa noite de bênçãos momento diante do Santíssimo Sacramento de oração de adoração já entrega Jesus o seu dia de hoje e a coloca nas mãos dele e agradece obrigado Senhor pela tua presença obrigado pelo teu amor Senhor pela tua bondade obrigado Senhor pela tua igreja Senhor pelo meu trabalho Senhor pela minha família pela minha saúde pela minha vida Senhor nós te agradecemos te glorificamos venha em mim morar Senhor oh Cristo meu Cristo vem em mim morar oh Cristo meu Cristo vem em mim vem em mim morar oh Cristo meu Cristo meu Cristo meu Cristo vem em mim morar vem em mim morar em instantes nós teremos o nosso anáclito com Maria nosso momento de intercessão nós vamos concluir a nossa transmissão em instantes nós voltamos Deus abençoe que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor salve Maria salve Maria salve Maria salve Maria salve Maria salve Maria oh Cristo meu Cristo vem em mim morar Amém